Oi pai! Cadê minha princesa? Feliz dia dos pais! Quem que é a minha princesa? Ai seu presente pai! Feliz dia dos pais! Tava quase dormindo, a mãe acordou! Tava quase dormindo, minha paixão! Feliz dia dos pais! Feliz dia dos pais! Feliz dia dos pais pra todo mundo, pro Torresmo também! Fica aí a minha gata, porque tava dormindo com o vô! Vem falar feliz dia dos pais pro pai! É verdade! A mãe já quer aproveitar e já quer dar o presente do dia dos pais pro vô! Fale! Fale! Feliz dia dos vô! Feliz dia dos pais! É um presente! Mentira aqui é! Eu acho que é a camiseta do Corinthians! Eu acho que é a do Santos, do Palmeiras! O protein foi uma das coisas do Corinthians, pai! Eu não vou converter o homem corintiano! Apenas! Ná nada! É só enfiar o dedo assim! Aí! Ae! Maldiasa e a vaca! Quem que será que é? O que será que é? Nossa! Eu insoloro da nossa seda! Nossa! Oh! Caraca, que bonita, hein? Olha que linda! Eu estava precisando, a mãe falou, a avó falou. Nossa, que bonita. Essa aí é bonita mesmo, hein? Eu nunca vi pra você. Ah, confia, né, cara? Eu escolhi. Se fosse a Leninha, eu tinha escolhido uma polainer. Como é polainer? Olha! Se você não for, ela vai virar uma piranha. Que linda! Oh! Tira a etiqueta. Olha que bonito! Olha que bonito! Olha que lindo, ficou bom! Tem que correr pra ela, gostou? Gostou? Que bonito! Obrigado, obrigada. Gostou? Vocês também são pais, né? Com nós é. Mas a Isa vai dar um dia pra vocês. Não tem problema. Obrigado. Nada. E eu? E eu, vem, vem. Tira a etiqueta. Tira, pega a Isa, vou tirar a foto da Estrela aqui atrás. Só que, ó. Você vê o que eu posso dizer. Quer o quê? Tirar a foto. Não vai chorar, hein? Vai lá, tira a foto do Dia dos Pais. Eee, vamos tirar a foto. Olha aqui, ó. Tem esse fundo aqui pra você. É, sim. Aqui, ó. Vamos tirar a foto aqui, ó. Vem aqui, ó. Mais, mais. Isa, Isa. Mais, mais. Por causa do espelho. Aí, aí. Chamada. Olha só. Oi. Fala assim, pai, eu sou o seu presente. Eu sei. A mãe não comprou nada. Porque a mãe esqueceu. Tem coisa melhor. Tem coisa melhor. A mãe esqueceu tudo. Ainda vem cagada. Vem cagada, amizada. Amor Deus. Galera, eu vou buscar meu pai agora. O que a gente vai fazer o almocinho aqui? Oi. Vai fazer o almoço e eu vou buscar ele. Eu vou levar um presente. Eu comprei uma camiseta bonita pra ele. Uma polo. O que você dá pra um pai? É polo, é blusinha de frio. Pijama, cinto, safa. Pijama, cinto, carteira. Tênis. Eu dei uma neta também. Eu dei uma neta esse ano. Uma neta. Oi, neta. Minha. Uma neta e minha. Minha chateca. Oi, linda. Galera, ela tá tão linda. Uma neta linda. Desai, Ju. É. Tem presente melhor? Tem? Não. Não tem. Não tem, meu Deus. Não tem presente melhor que acordar de madrugada com alguém sorrindo. E peidando fedido também. Peidando fedido. Choraram também, às vezes. Vamos ver se sai um peidinho? Peida, 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 peida. Ela gosta da bicicletinha. Ela gosta, né? Ela se diverte. Amor, já tá na hora de pôr aquela luvinha de borracha. Vou pôr. Buscar o peido hoje. Ih, tá ruim de peido. Tá ruim de peido. Mas ainda saiu o peido. Quem vai buscar o vô? Vamos buscar o vô? Ah, buscar o vô. O João foi lá buscar o pai dele. Eu prometi pro João... Eu prometi não. Eu falei pra ele que eu não tinha presente de dia dos pais porque eu não consegui comprar. Eu não tô saindo, né? Eu só saio pra ir, tipo, fazer alguma coisa no médico. Mas, assim, muito raro eu sair. E aí, ainda bem que eu tenho esses sites na internet que chegam no dia seguinte, né? Aí eu peguei e falei pra ele que eu não comprei nada. Que eu não tive tempo. E eu tô batalhando nisso. Olha, ele não tá acreditando. Aí agora ele se convenceu. Porque já é o dia dos pais. Já é quase meio dia. Eu já entreguei o presente pro dia dos pais. Coloquei o presente do pai dele aqui na cama. E falei, ó... Eu realmente não comprei. Desculpa. E a Isa seu maior presente. E lá, lá, lá. E lá, lá, lá. Enfim, essas coisas. E o João é cheio de dramática. Ele é meio dramático pra essas coisas. É... E aí... Eu comprei. Sabe aquele... Ele tá precisando de camisa. Sabe aquele escombo de camiseta? Cinco camisetas por tantos reais de algodão básica? Então, eu comprei essas aí. Porque ele tava precisando. Ele gosta dessas camisetas básicas. Só que o que ele queria mesmo. O que eu descobri. Que ele deu uma dica. Uma bolada fora aí. É... Uma carretilha da Shimano. Cara, comprei. Só que ele não sabe. Então, eu vou... Eu comprei também um bodezinho. Pra colocar na Isa. E vou mostrar pra vocês. E aí, eu vou dar. Vou dar a Isa. Falar pra ele, ó... Vem aqui no quarto e tal. Não sei o que. Que tem um presente pra você. Aí, a Isa vai tá arrumadinha. Com o presente do lado. E depois, eu dou a carretilha. Eu acho que ele vai gostar. Vamos ver. Aí sim, hein? Só no frango. Não, olha esse contra filé. Olha, contra filé parece picanha, cara. Olha. Aí sim, moleque. Olha, cara. Parece só picanha, velho. Parece picanha, cara. Não é que ele vai falar, não. Olha, tabletão. Aí sim. Churrasqueiro da vez. Aí, ó. Tá até vermelho. Coríntia, vai Coríntia. Vai Coríntia. Aqui não torce só quando tá perdendo, ganhando, não. Ele torce só quando tá perdendo, né? É isso aí. É fiel. Torresvinha ali, ó. Só fitando. Vanessa só no pãozinho de alho. Galera, todo mundo em pé aqui, ó. Ninguém senta na mesa. Bananinho meu. Só pai, pra todo lado. Só pai. Todo mundo é pai. O que é, dona Mabili? Põe as cadeiras pra fora pra me sentar. Não, o João trouxe. Tá tudo ali. Olha ali as cadeiras. Vai na mão, meu filho. Ah, filózinha. Dá um pitequinho, pai. Dá um pitequinho. Dá um pitequinho. Cadê minha filha? Cadê a filha? Vamos lá, minha filha. Dá só o pãozinho. Dá pra arrascar. O vô todo. Olha como o vô tá bonito hoje. Todo de galã. Menino bonito. Oi. Oi, meu Deus. Dormiu, tadinha. Tá brava? Nem no covo queria parar. Tá brava, cara. Olha só a roupinha dela. Que ela vai vestir o lacinho. A meinha. Olha quem tá animada. Tem minha calça? Tem uma meinha. Uma meia calça. Olha quem tá animada pra vestir a roupa pro pai. Olha que lindeza essa menina. Meu primeiro dia dos pais com meu papai. Olha o tamanho do laço. É muito grande. Ai, que coisa linda. Vamos tirar uma foto? Ixi, já. Ixi, vai gripar. Tem que tirar a foto. Vai lá. Isso aqui, meu Deus. É, pai. E aí, ó. É, vou ter uma antes que se ficar parada. Que bonitinho, hein? É a prova. Ai, gostou, pai? Gostou? Gostei. Eu não tô gostando desse lação. Olha aí, olha aí. Tira o lação, mãe, na minha cabeça. Vou tirar a foto. Vamos, deixa eu tirar a foto. Isabela não gostou muito da ideia da roupa, hein, gente? Não gostou da ideia da roupa, está chorando com um laço do tamanho de uma... Tira o lação, às vezes eu tô incomodando ela. Ponto, meu. Era o laço. Não, não era o laço. É peido. Olha essa sapatilha. E essa sapatilha maravilhosa. Maravilhosa. Quem é essa saia de baililina? Ai, meu Deus. Ai, papai. Ai, papai. Nossa, mãe. Olha o presente do Torresmo Man. Ô, rapaz. Aê. Ó. O senhor quer ficar sem o presente, cara? Eu passei ali pra comprar aquele chapeuzinho que seria presente e não tinha mais. Presente do Torresmo Man. Esse chapeuzinho que você tá usando? Ó. Gostou? Gostou? Olha que polo bonito, velho. Aô. Chique, hein? Aqui é o meu. E o seu? Já ganhou? Já ganhei, já. Ganhei um bebê. Que coisa linda, meu Deus. Olha. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que lindo. Ai, você é mais linda, mãe. Eu sou linda. Ai, não chora, não. Vem aqui, pai. Que a mãe quer te dar um negócio. Não chora. Vem cá, pai. Ó. A gente conseguiu comprar um presente. Olha o seu presente de aniversário, pai. Aniversário não. De Deus dos pais. Com o pai. Vem cá babo aí. Com o vento. Com o vento. Com o vento. a camiseta colorida acho que ela não gostou muito não desse presente o pai também não gostou dos presentes eu que pedi as camisetas eu que pedi o pai que pediu as camisetas como o pai não gostou Ah eu acho que esse pai não gostou não prova uma pai para ver se fica bom e você não deixa você não deixa a gente vai falar deixa a mãe falar tá enjoadinha galera tá com pãozinho gases meu Deus é esse camisetinha top eu corto camisetinha assim a Lisa com pouco detalhe ficando velho eu tô você ficando minimalista aí boticário a minha garota aí a cara de diferença das camisetas galera que sem vergonha eu sou uma mulher que sabe me agradar nossa né carretilha e essa mesma ganhei logo a shimano meu parceiro aí mandou hein Isa você viu pai eu sou uma estrela na Amazônia já eu acho maninho que da hora era essa que você queria e as camisetas pô segura aqui um pouquinho aí ó obrigado Isa obrigado filha não quer papo aí sim galera ó camisetinhas e a shimaninha eu sabia que ele ia ficar com a camiseta eu sabia que você ia dar as camisetas eu não sabia que você ia dar a shimano aí eu fiquei feliz hein e a sacolinha da boticário não tem vergonha eu achei que era um desodorante show obrigado amor obrigado obrigado viu é linda e aí e aí e aí e aí e aí e aí